O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu gostaria de ter dado um simpático nome de Sete Tartarugas para esse vídeo, e não The Plane, porque a ideia é cuidar de Sete Tartarugas, ok? Bom, qual é o Plane? O Plane é esse aqui, né? É um Airplane. Mas qual é o Plano? O Plano é o seguinte, eu preciso fazer... Eu preciso alinhar todos os cenários com os quais eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando em cinco projetos, para vocês terem uma ideia. Desses cinco projetos, o Bate-Lata tem três cenários. O cenário externo da UMASP, o interno da exposição e esse aqui, da nave, ok? E depois a gente tem os cenários do Jogart, o cenário do Emils Liger, que é o Biolab, o cenário do nosso amigo Ramon, ok? E nós temos aquele My Park, ok? Que eu produzi. Todos esses cenários estão no estágio, ou deveriam estar no estágio de começar a trabalhar os materiais e tratar as animações. No entanto, alguns, este aqui, do Jogart especialmente, ainda não chegaram nesse estágio. E eu preciso alinhá-los. Ou seja, eu preciso deixar os troços prontos para não falar mais de modelagem. A gente encerrar o capítulo de modelagem do Albot e passar para a parte de materiais, de mapeamentos e textura, etc, etc. Então, aqui faltava um monte de detalhes. Que detalhes são esses? Bom, falta uma alça aqui, do lado de fora, porque esse alçapão tem uma alça, né? Falta completar esta, esta, não é o nome disso aqui, esta turbina, ok? E, inclusive, eu pretendo mostrar para vocês três opções diferentes para fazer a propulsão da turbina, ok? Faltava definir quem é esta dona aqui, né? Quem é ela aqui e o que ela está fazendo aqui, se é que nós vamos ter alguma pessoa aqui. Eu resolvi que teremos uma e vocês verão qual é a minha ideia. Bom, a primeira das necessidades aqui, a gente entender o seguinte, cara, o que está acontecendo aqui? Bom, deixa eu pegar isso aqui, Object Edit Mode, e a gente fazer o seguinte, vejam, muito provavelmente isto aqui é sobremalha. Vou ver aqui para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Cara, não consigo enxergar nada. Aqui, aqui, é. Bom, essa sobremalha não é fácil de encontrar, como vocês estão vendo, não dá para ver piscírica de nada aqui. Mas ela existe aqui e ela acabou atrapalhando o processo. Vejam só. Como é que a gente pode ver? Talvez a gente veja indo lá dentro, lá dentro da nossa, da rabeira, né, do nosso avião. Nós precisamos descobrir o que é que está formando esta coisa. É isso aqui, vejam, essas paredes internas. É, não faz o menor sentido elas estarem aí. Delete Face, Delete Face, vejam só. E é elas que estavam criando aquele ruído no rabo. Ruído no rabo. Então, se estava com ruído no rabo, a gente estava com problemas de acabamento. Vejam que há vários problemas de acabamento aqui, né? Isso aqui é resultado de você dar um bivéu na tua estrutura, sem mais nem menos, né, cara? Bom, vejam que está ficando mais acertado. Mas há uma série de pequenos problemas. Como, por exemplo, não temos Mark Fim aqui. Clica nesta porra aqui, desgraça. Então, isso aqui, Mark Fim, eu preciso completar o Mark, porque senão eu não vou ter a divisão, vejam só, quantos que ficam faltando. Mark Fim, ok? E isso aqui é um problema problemático, ok? Bom, com isso aqui, vejam, não vai dar certo ainda. Mas a gente vai tentar fazer a primeira das tentativas é a seguinte, vejam. Este objeto aqui vai ter que ser levado para o Substance Pentel. Eu estou em 4,44, só para vocês saberem. E a primeira das tentativas, vejam só, vou vir aqui, vou dar um A nesse objeto aqui. Vai dar tudo errado, não importa, vejam. Ele está mapeado desta maneira, dessa maneira meio esquisita. Vocês estão vendo que as turbinas estão de fora. Por que elas estão de fora? Vou mostrar aqui outra coisa. Eu estou pretendendo o Rotate X, vejam. Elas não podem ter esse eixo aqui, elas vão ter que ter um eixo aqui, junto da asa, ok? Como é que faremos isso? Espera aí, vamos dar um H aqui. H é muito triste, eu não consigo ver piscirica de nada aqui. Empty Nave, onde é que eu estou? Nave Turbina. Eu prefiro... Ah, não sei porque eles fecharam essa porra aqui, mas vejam. Se eu vier aqui, Object, Edit Mode... Acho que não vou conseguir fazer o que eu queria. Eu queria colocar, achei que tinha um ponto só aqui. Deixa eu ver. Se eu clicar aqui, eu não sei. Vou tentar, né? Vejam que há alguns erros aqui. Vou clicar neste ponto aqui e vou dar um... aqui, aqui, Shift S, Cursor to Active. Vamos ver. O cursor fica aí, muito bem. Aí a gente pode chamar a turbina novamente e select... Como é que é o nome disso aqui? Object Mode. Aqui, clico nesse Object Set Origin. Origin to 3D Cursor. Muito provavelmente isso vai gerar um problema no Mirror. No Mirror eu vou ter que apagar, por enquanto, daqui. Tuf, ok? Porque eu só quero esse objeto aqui nesta condição. Ou seja, o que significa isso com a TX? Vejam, ele vai rodar neste eixo aqui, ok? Bom, isso é mais uma das coisas que a gente tem que resolver. Mas Edit Mode... Ah, vejam. Uma das coisas é... Não vai dar certo você vir aqui e dar um Wrap, por exemplo. Neste atual conjuntura dá tudo trepado uns nos outros. Dá tudo uma bosta. Bom, a sugestão que eu daria é a seguinte. Vejam só... Ah, essa porra! Nunca mais ela sai daqui e fica sambando na sua cara. Você vira aqui e dá um Ctrl L. Vejam, algo está errado aqui. Por quê? Vamos ver aqui. Primeiro precisa tirar essa turbina, senão eu não vejo. Tira a turbina. Vejam, aqui no cantinho. Não, no cantinho aqui. Vamos aumentar. Aumenta essa porra aqui. Vejam, isto aqui ficou faltando. Como o Marksinho. Marksinho aqui. Puf, você. Se eu não dou esse Marksinho aqui, Marksinho, ela não divide. Ok? E do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Ok? Então, prestem atenção quando vocês forem fazer o sim. Veja, é quase imperceptível. Quase não dá para ver. Mas ele está aqui e está precisando de ser ajustado aqui. Vejam só. Ah, aqui. Aqui. Ok? Aqui, caspa. Aqui vai ser duro de selecioná-lo. Mas é isso aqui, Marksinho. Ok? Se não, ele não separa. Ctrl L. Veja só. Isso aqui é a primeira das coisas. Fica tudo engrovinhado aqui. Bom, a segunda das coisas é a seguinte. Eu proporia fazer o seguinte. Vamos ver aqui agora. Se eu clico nisso aqui. Ctrl L. Veja. Ele vai selecionar só a parte de cima. Então, por consequente, separará só a parte de baixo. Eu separaria as asas num grupo, separaria as turbinas e os materiais aqui num outro grupo e a carenagem num outro grupo. Vejam. Vocês vão dizer, ah, é assim. Todo tutorialista que eu já vi mapear um avião faz dessa maneira. Ou seja, existem ortogonais, existem linhas ortogonais. A carenagem está nesta linha ortogonal e as asas estão nesta. E isso gera um problema muito grande para mapear um objeto desse tipo. Então, isso aqui seria o ideal para mapear as asas. Aqui, este ponto de vista. E este ponto de vista lateral seria o ideal para você mapear a carenagem, sendo que as asas atrapalham. É como os braços numa personagem. Se você quer fazer a lateral do seu personagem, pintar, etc, etc, você terá problemas. A outra coisa é essas baguncinhas aqui, elas vão ficar te incomodando. Então, seria melhor você ter um objeto só para isso. Eu acabei fazendo tudo isso. Já estou em 9,56. E acabei também separando as portas. Então, cada um foi para um grupo. Então, depois de eu acertar, isso aqui levou um tempão para acertar. Para falar a verdade, porque você faz, não dá certo. Você faz de novo, tenta outra vez. Esqueci o material, o mapa não funcionou, etc, etc, etc. Até você conseguir um bom mapeamento. Então, vamos falar um pouco sobre, vamos dar um pulo para frente, open, para vocês verem o resultado disso aqui. O resultado de várias coisas com as quais eu vou comentar no próximo vídeo. Aqui está ele, aqui está o mapa, aqui está isso aqui mapeadinho, bonitinho, etc, etc. Agora, prestem atenção no que acontecerá. Aqui nós já temos a nossa alça e vejam quem está no lugar da menina. Aqui o Joy, que também é um personagem do Valorant. E eu estava em dúvida se eu ia fazer isso aqui. Achei que vou fazer e ponto, ok? Bom, mas vamos falar sobre alguns, deixa eu ver se ainda dá tempo. Vamos falar sobre alguns objetos de modelagem, ok? Não vou fazer agora, mas vocês ficam sabendo que há uma série de pequenas correções. Vejam, aqui eu já estou com o objeto corrigido. Ou seja, eu já tenho o mesmo material que eu fiz aqui para o avião. E outra coisa que eu fiz também. Vejam, aqui não é o Yuma, é o Decal. O Decal aqui, eu fiz... Cara, ninguém me ensinou isso aqui. Estou fazendo da minha cabeça, projetando o objeto direto, ok? Já mostrei que eu fiz isso para vocês. Mas eu fiz o Decal 2, que é das asas, da parte de cima, ok? E agora eu fiz um Decal 3 aqui, que mostra para se basear na imagem. Vejam só, bate-lata. Vamos terminar em grande estilo, né? É Vital, é Stuff Vital Reference. Aqui, se eu não me engano, neste. A gente vai ver qual é o acabamento disso aqui. Demora um ano para ver uma imagem, cara. Não sei o que anda acontecendo. Vejam, isso aqui tem este acabamento aqui. Este acabamento é o que a gente pretende fazer aqui no cantinho. Vejam só. Duas pecinhas, etc, etc. Bom, eu tenho uma série de dúvidas a respeito disso. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre este, sobre todo este processo aqui. E vocês vão entender o que eu estou... Qual é a minha dúvida aqui. Vejam que também eu estou abaixando... Neste ponto aqui, eu estou abaixando o MASP como uma forma de ele não vazar mais na câmera zero. Aqui, vejam. Ele estava vazando aqui. Não vaza mais. Ok? Bom, isso aqui é uma série infindável de pequenas correções que você vai fazendo. Eu estou fazendo por enquanto isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí